Oi, oi, opodinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer o maior desafio aqui do canal. Hoje eu vou comer 500 cachorros quentes aqui no Blocksburg. Isso mesmo, pessoal. Então eu já quero ver todo mundo deixando muito like, porque esse vídeo vai ser muito difícil pra fazer. Foi muito difícil pra fazer, porque a gente teve que fazer 500 cachorros quentes, gente. Olha aqui o tanto de cachorro quente. E eu quero ver vocês comentando se vocês acham que eu vou conseguir ou não comer todos esses cachorros quentes. E, pessoal, se vocês baterem a meta de 7 mil likes, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, mas fazendo 500... Comendo 500 coisas do que vocês comentarem, tá bom? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Gente, no vídeo vai aparecer acelerado pra vocês, mas porque senão vai demorar muito e vai ficar uma hora aqui mostrando pra vocês. Então bora lá, já deixa o seu like e bora comer tudo isso de cachorro quente. E eu vou deixar um comentário fixado agradecendo a quem me ajudou a fazer todos esses cachorros quentes. Então, bora lá! Música 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 Se inscreva no canal. We'll go through the wastelands, through the highways, to my shadow, through the sun rays, and on and on. We'll go through the wastelands, through the highways, and on and on. We'll go through the wastelands, through the wastelands, through the settlers. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.